Simbora NJ! Vai seguindo, vai, vai seguindo, vai, vai seguindo e decidindo de não olhar mais pra trás Vai seguindo, vai, vai seguindo e subindo na pisada do papai Tava nas trevas, queria luz, e eu me decidi seguir essa pisada de Jesus Eu tinha medo, vida de cruz, mas eu não temerei o mal porque era Deus que me contava Tava nas trevas, queria luz, e eu me decidi seguir essa pisada de Jesus Eu tinha medo, vida de cruz, mas eu não temerei o mal porque é Deus que me conduz E vai seguindo, vai, e vai seguindo, vai, vai seguindo e decidindo de não olhar mais pra trás E vai seguindo, vai, e vai seguindo, vai, vai seguindo e subindo na pisada do papai E vai seguindo, vai, vai seguindo e decidindo de não olhar mais pra trás E vai seguindo, vai, vai seguindo e subindo na pisada do papai E vai seguindo, vai, 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 vai grounding e quarantinha Um abraço aí pro vaqueiro, ó Sérgio e Jesus Mas o meu bar balançou Fala aí pra cá, mas Deus está comigo Sempre a me guarda, dizendo Filho meu, eu estou contigo Venha que viesse, sou teu amigo A luta vem tentando, tentando me parar Mas Deus está comigo, sempre a me guarda A luta vem tentando, tentando me parar Mas Deus está comigo, sempre a me guarda Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai afundar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai afundar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai afundar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai naufragar Mas o meu barco balançou pra lá e pra cá Mas Deus está comigo, sempre a me guarda Dizendo filho meu, eu estou contigo Venha o que vier, sempre sou teu amigo A luta vem tentando, tentando me parar Mas Deus está comigo, sempre a me guarda A luta vem tentando, tentando me parar Mas Deus está comigo, sempre a me guarda Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai naufragar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco, o barco não vai naufragar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco e o barco não vai afundar Jesus está no barco, Jesus está no barco Jesus está no barco e o barco não vai afundar Canal Pebinha Produções É Vilácio Silva, o adorador de Cristo Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando Minha vitória eu vou conquistando Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando Minha vitória eu vou conquistando Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que Jesus manda a vitória Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que papai manda a vitória, vou de joelho ora Vou dar o glória, glória e fica aí Que Jesus manda a vitória Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que papai manda a vitória É Vilácio Silva, o adorador de Cristo Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando Minha vitória eu vou conquistando Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando Minha vitória eu vou conquistando Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que papai manda a vitória Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que Jesus manda a vitória Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que Jesus manda a vitória Que Jesus manda a vitória Vou de joelho ora, vou dar o glória, glória e fica aí Que papai manda a vitória Música Sou o crente paredão Sou o crente paredão Sou o crente paredão Eu sou o crente paredão Mas quando eu abro a minha boca ela sai disparada Quebrando tudo, libertando ela é usada Batizando e restaurando e vai movendo a minha fé O que sai da minha boca é de Jesus de Nazaré Sou o crente paredão Sou o crente paredão Sou o crente paredão Eu sou o crente paredão Oh meu irmãozinho Não fique assim A palavra veio, foi pra restituir Não fique triste Basta apenas a glória E receba agora a palavra da vitória Sou o crente paredão Sou o crente paredão Sou o crente paredão Eu sou o crente paredão Oh meu irmãozinho Não fique assim A palavra veio, foi pra restituir Não fique triste Basta apenas a glória A mãozinha E receba agora a palavra da vitória Sou o crente paredão Sou o crente paredão Sou o crente paredão Eu sou o crente paredão Menina Eu sou o crente paredão Sou o crente paredão Sou o crente paredão Eu sou o crente paredão Mas quando eu abro a minha boca ela tá cheia, dá um chão Canal Pepinha Produções Parauapebas Está perto sua vinda, eu aqui espero nele Ele salvou minha vida, me deu alegria, eu confio nele Jesus sempre me olhava e me dizia vem cá Acompanhe meu corpo, sou teu salvador, eu abri os braços, foi tudo por amor Estou te esperando, Jesus está vindo, Jesus me dá forças, eu vou persistindo Jesus te ama, te ama amigo, sem ele no mundo tu corre perigo Estou te esperando, Jesus está vindo, Jesus me dá forças, eu vou persistindo Ele te chama, ele te ama amigo, sem ele no mundo tu corre perigo Está perto sua vinda, eu aqui espero nele Ele salvou minha vida, me deu alegria, eu confio nele Jesus sempre me olhava e me dizia vem cá Acompanhe meu corpo, sou teu salvador, eu abri os braços, foi tudo por amor Estou te esperando, Jesus está vindo, Jesus me dá forças, eu vou persistindo Jesus te ama, ele te ama amigo, sem ele no mundo tu corre perigo Estou te esperando, Jesus está vindo, Jesus te dá forças, eu vou persistindo Jesus te ama, Jesus te ama amigo, sem ele no mundo tu corre perigo Vai! Repertório novo! Simbora! Dá um abraço aí para o Flavinho Mix Playbacks Valeu! Dá um abraço aí para o Flavinho Mix Playbacks